da desancoragem das expectativas de inflação. Inclusive, vou chamar o Vandique Silveira, já está aqui conosco, já está aqui mais uma vez na nossa bancada. Bem-vindo, Vandique, sempre um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Felipe, bom dia, Paula, Maurílio, que está escondido aí atrás, super elegante hoje, e a todos que nos assistem. Vandique, quero começar falando sobre o Banco Central Brasileiro. A gente vê que lá na Europa começou o ciclo de flexibilização monetária, mesmo com algumas expectativas de inflação mais elevadas. O próprio Banco Central Europeu elevou a expectativa para o ano que vem. E aqui no Brasil, o Campos Neto bate nessa tecla da desancoragem das expectativas, mesmo sinalizando que teve uma melhora aí nos últimos números divulgados pelo IBGE. Essa tecla, e aí eu gostaria de saber a sua percepção, deve ser batida até quando para a gente poder ter uma percepção um pouco melhor fora dos próximos passos do Banco Central, que já está naquela discussão. Terminou o corte de juros, vai ter mais pelo menos 0,25, não vai ter, vai ter meio, está um pouco mais fora da expectativa, mas a gente precisa entender um pouco mais dessa configuração para saber os próximos passos. Mas Campos Neto bate nessa tecla, é o piano de uma tecla só, desancoragem das expectativas? Filipe, vamos lá mais uma vez. Eu repetindo aquilo que eu venho repetindo há mais de um ano. Existe um elefante na sala e a gente insiste, principalmente o governo, insiste em observar, que é o problema fiscal. Nós temos um problema fiscal violento e que se avoluma a cada dia e a gente não tem mais condição de aumentar mais impostos. Isso fica muito bem configurado porque o Congresso Nacional, apesar de ter votado a favor da taxação das blusinhas, é contrário à taxação de coisas grandes, que mexem com pessoas graúdas, etc. Pode ver que houve uma marcha ré esta semana com relação à taxação dos PGBLs e VGBLs, as pensões privadas. Quer dizer, a grande preocupação é o fiscal. Se a gente não resolver o fiscal ou pelo menos der um alento de que o fiscal vai ser resolvido e que isso não está sendo feito e não é crível, a gente tem as pontas longas batendo nos 12%. Então, isso é o mercado pressionando o governo para tomar uma decisão. Não é crível a posição do governo. E outra coisa, não é crível a posição do Banco Central a 4,75%. O Vandique, entrando nisso, a 4,5%, exato. O próprio Campos Neto, nessa fala agora há pouco, ele citou o seguinte, ele ainda falou ali, aparentemente a queda de juros ao redor do mundo será mais tímida do que se inicialmente esperava inicialmente. Você trouxe pontuando muito bem o cenário nosso interno, mas a gente também tem todo esse desafio ainda do cenário externo, expectativas principalmente em relação a quando de fato o FED vem com o corte. Hoje a gente viu o Banco Central fazendo de fato o primeiro corte ali na sua taxa básica de juros. E aí eu quero entender um pouco da tua leitura, até porque a gente viu ontem o Kennedy Brogoff, falando especificamente na leitura dele que a gente vai ter aí ainda, higher for longer. E aí eu queria entender, o Campos Neto vem e fala, a queda de juros ao redor do mundo será mais tímida do que se esperava? Aqui no Brasil também vamos ter aí esse higher for longer? Certamente. A expectativa de inflação no mundo inteiro está bastante elevada. não é desesperadoramente elevada, mas ela está muito acima das metas que foram estabelecidas pelos melhores, os mais importantes e relevantes bancos centrais do mundo. Quando a gente tem inflação que tem uma desancoragem, principalmente na expectativa, a reação, a função reação do Banco Central é manter ou aumentar a taxa de juros. Certamente nós temos um problema gigantesco, que esse aí é o elefante na sala global. Nós temos um nível de endividamento liderado pelos Estados Unidos e pela China, mas o nível de endividamento global chega a 320% PIB global. Como é que a gente vai resolver esse problema? Existem duas formas de fazer isso. Uma é monetizando a dívida que vai gerar inflação. Isso a gente tem essa pressão. E quando a gente tem um aumento, a gente tem uma função reação do Banco Central, que é exatamente isso, manter a taxa de juros ou elevar. Então, a expectativa para a gente desinflar o balanço dos bancos centrais globais e dos tesouros nacionais globais, com essas dívidas gigantescas, vai ter que acontecer ao longo de muito tempo. Muito tempo. E a gente tem, a gente vive um cabo de guerra entre política fiscal e política monetária. Não só no Brasil, a gente vê isso, mas a gente vê também nos Estados Unidos. Os republicanos tentando cortar gastos e os democratas gastando como se não houvesse amanhã. A cada 100 dias, os Estados Unidos adicionam 1 trilhão de dólares a mais à sua dívida, já extremamente elevada. Quer dizer, esse cenário de endividamento global faz com que a perspectiva de corte de taxa de juros seja muito baixa. E, pelo outro lado, a expansão fiscal que continua acontecendo no mundo faz com que a inflação se mantenha elevada, principalmente as expectativas. Onde é o equilíbrio disso? Nós vamos ter mais inflação, e é uma coisa que eu sempre disse, com uma taxa de juros mais elevada. Vai ser 10% de juros? Não, não vai ser 10% de juros. A gente vai ter uma taxa de longo prazo que deve se acomodar em torno dos 8,5% e 9%. Mas isso acontece depois de 2025. Eu vejo a possibilidade de 2025, 2026 ter uma taxa de juros de 7%, 6%, zero possibilidade disso, com um endividamento para isso. Nós vamos ter um nível de acomodação que vai chegar nos 8%, 8,5%. Nós vamos ter uma inflação que vai sempre rodear os 4% por um bom tempo. E a mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos e as outras economias avançadas. Nós vamos ter uma inflação que vai estar mais próximo de 3% do que de 2%. Nós vamos ter uma taxa de juros entre 4%, 4,5%, talvez 3,5%, acomodando nos 3,5% mais o longo prazo. Quer dizer, não é nada fora da média histórica do mundo. O que é fora, o que é anômalo, é o que aconteceu de 2013 a 2022. Esse foi um soluço do ponto de vista monetário e fiscal. A gente teve, primeiro, a grande crise financeira de 2008, que forçou os bancos centrais a cortarem taxas de juros e os governos, em função da recessão que foi gerada, gastarem. Só que o mundo gostou. Então, a gente permaneceu por quase 15 anos num processo de kiwi, de alavancagem dos bancos centrais e dos tesouros nacionais. E o Brasil não fugiu dessa regra. Vandique, pensando nos últimos dados...